Vamos juntas visitar o reino de equestria, onde moram amigas pôneis inseparáveis. O neto que vai ser muito, muito, muito divertido! Toma são doces e bebidas. Eu não posso entrar na minha perna. E outras, nem tanto. Mas afinal, o que elas têm em comum? A amizade! My Little Pony, aqui no Discovery. A amizade!